Galera, para você que gosta de parque de diversões, hoje eu te convido a entrar em um parque do terror. Isso mesmo, galera. Nós estamos aqui no jogo de Roblox. Olha esse aqui, a minha skin. E tem um camarada aqui que já tá em estilo de Halloween, mano. Tá com o baldinho aqui pra pegar doce. Só que não tem conversa não, cara. Vamos entrar aqui nesse parque de diversões. Porque eu paguei meu ingresso comprado pela minha internet de escada. E eu não sabia que o parque era desse jeito, não, mano. Ó. Opa. Cuidado. Se eu não me engano, eu acho que esse parque tá aí abandonado, menino. Pode ver que tem um hambúrguer aqui no chão. Tem cheddar pra conter lá, tomate. E agora nós estamos iniciando a nossa jornada no nosso parque do terror. Ó, pode ver que ali tem a cara do palhaço. It, a coisa... Ó, 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 ó. Olha o caveirão lá em cima, mano. Gente, eu sempre quis ir num parque do terror. E eu comprei para ir num parque igual a Disneylandia. Mas, pelo jeito, eu vou ter que enfrentar coisas terríveis aqui até conseguir passar o final dessa fase. Beleza? Estamos entrando aqui na parte... Parece ser do Castelo da Bruxa. E vão que vão, galera. Eu vou tentar... Opa. Quase que eu perdi aqui, ó. Eu vou tentar passar todas as fases, gente. Sem perder nenhuma. Quase que eu fui pego pela vassoura ali, ó. Ó, menina. Como é que você passou rapidão aí, assim, desse jeito, hein? Morrer. Ih, cara. Olha a alma do zumbi aí. Zumbis que já foram pessoas humanas, né? Ó, vai entrar. Vai ter coragem de entrar? Ai, 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 ai. Vamos entrar, galera. Vamos entrar nessa casa cabulosa aí, ó. Abram-se as portas. E vamos ver o que nos espera. Olha ali a porta. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Eu super... Epa. Por onde? As portas estão trancadas. Olha a cara da Mona Lisa. Ó, mistura de Mona Lisa com Volta e Morte do Harry Potter. Vamos lá, então, minha gente. Ó, passando... Ah, achei a porta. Ai, ai, ai. Meu Deus. Eu vim pra esse jantar, mas olha aqui. Espera. Vamos com cuidado. Os fantasmas estão tudo tocando nas cadeirinhas. Gente, se eu visse uma cadeira dessa mexendo sozinho. Ou eu ia virar um fantasma também, porque minha alma ia sair do corpo. Ou eu ia meter o pé. Ai, quase. Quase que levei uma lapada. Ah, esbarrei na faca dele. Agora vai dar certo. Isso, passou por aqui. No sentido correto, mete o pé. Isso, menino. Passou. Beleza. Saímos do outro lado. O importante é isso. Deixa eu ver o que nos espera agora. Ó. Eu só não tenho parceira. Mas, eu sei dançar uma valsa, cara. Simbora. Pare de tanta bobeira. Ó, esses instrumentos aqui, parece aqueles instrumentos do Piratas do Caribe. Que tem no navio, ó. É um tipo de piano cabuloso, mano. É ar. Eu tenho uma amiga aqui, que tá subindo comigo. Ainda bem que eu não tô correndo isso sozinho. Ó, ó. Tem uma porta aqui. Abram-se as portas. Cara, ai, ai. Quase que eu te imagino zumbi, mano. Eu acho que eu não vou pisar nesse sangue aqui também não, hein. Sangue de zumbi é contaminado. Agora. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui. Ó. Será que eu vou virar o Drácula se o... Esses moceguinhas pousarem em mim? Vai não, menino. Ele vai te pegar. Espera. Isso. Dá pra ir, dá pra ir. Uh, passei primeiro que ela. Belezinha, gente. Ó, eu voltei na sala de novo, velho. O porém que agora eu tô aqui em cima. O que que eu vou fazer ali embaixo se eu posso passar aqui, hein? Tem uns quadros cambulosos na parede aqui, menino. Olha aqui. Meu Deus do céu. A invocação do mal aí, olha. Sangue de Jesus. Deixa eu meter o pé também. Agora é o trem do terror. Agora o bicho pega, galera. Vamos ver o que que esse trem vai passar. Por onde ele vai passar. Eita, menino. O que que é isso? Vou até beber um pouquinho de água aqui pra mim não ficar apavorado. O repilante. O cara com a motosserra na mão fingindo que ia cortar todo mundo. Olha, ó. Chegou no final. Deixa eu vazar. Deixa eu vazar. Isso. Deixa eu ir embora. A lanterna. Não. Obrigado. Não tem lanterna não, rapaz. Aqui nós é bruto. Nós não tem medo de escuro, não. Eu quero até ver se tem alguma coisa legal nesses navios. Ó, tá todo mundo morto aqui. Opa, pulei do lado errado. Pode ver que só tem a caveirinha dos piratas. A alma desse tá rodando por aí. Vamos lá, minha gente. Ó, vou ter que escapar por aqui. Ai, 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 ai. Tem que ter alguma coisa aqui dentro aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem não, galera. É por aqui mesmo. Tem que subir por aqui e sair do outro lado. Vai dar certo. Ó. Ah, não. Pelo amor, mano. É, João Batista. Tu está muito nube. Agora vai. Agora vai. Isso. Sem cair. Pelo amor. Vamos lá. Vou ter que andar na corda bamba? Ah, fala sério, mano. Ai, você brincou comigo aí. Você brincou comigo que eu vou ter que... Ah, menina caiu, velho. Isso. Devagar. Gente, a menina caiu de uma vez, velho. Deu nem entender a pensar. Vai, não cai, não. Não cai, não. Vai ser ruim. Uh, garoto. E agora? Tem que ir mais ainda? Pelo amor de Deus. Vai ter que ser por aqui agora, ó. Esse negócio meu tá meio... Tá meio bambu, cara. Se eu vou se lá aqui, eu caio embaixo e já era. Nossa, velho. Tô na corda bamba, tá? Vai devagar. Uh, garoto. Beleza. Eu quero até ver se isso aqui vai dar em algum lugar, gente. Ai, tinha que ter um checkpoint aqui, mano. Se eu cair, eu perco tudo de novo. Beleza. Ai, ai. Deixa eu relaxar. Tomar um ar fresco, porque... Olha até onde que eu já subi. Se eu cair, já era. Vamos lá. Não... Ai, meu Deus. Não embola as perninhas. Eu acho que é aqui, nega. Ah, tudo isso por causa de uma chave, cara. É coisa de pirata mesmo. Eu vou falar pra ser verdade. E agora? Eu vou pra lá. E eu pulo lá embaixo? O que que eu faço aqui? Ai, se não for isso aqui, cara, eu garrei e feita. Ai, eu acho que a chave... Ai, aqui, mano. Que vacilo, cara. Eu tô rodando pra lá. Olha onde que eu tinha que vir, olha. Olha o capitão Jack Sparrow aí, mano. Gente, ele mesmo. Meu Deus do céu. O que que tu tem pra mim, Jack Sparrow? Me dá aí seu dinheirinho. Você é um camarada muito sacana. Deixa eu ver qual é o dos baús. Ó. Parece que... Ai, meu Deus do céu. Fui mexendo o tesouro do homem. Eu garrei e foi feio. Ah. Tem uma saída. Sempre tem uma saída. Ainda mais esses navios velhos. Vem não, rapaz. Você esqueceu que você tá mexendo com o João Batista, né? Ele esqueceu que ele tá mexendo com o camarada que é forte no escape, mano. E nós estamos no século XXI. Esses navios seus aí, meia boca, não tá com nada. Se tem algum lugar pra me pular aqui. Será que eu vou ser arremessado? Ih, eu acho que o canhão me deu um tiro que é do outro lado, mano. Por que ninguém passa ali, ó? É pra cá agora, ó. Vamos lá. Não podemos se encostar nos tubarões. Tubarão é esse cabeça branca. Entendeu? Ó, vamos passar com tudo, sem parar. Hum, quase que fui pego. Ô, cara. Sei nem como esse tubarão não encostou em mim. Uh, beleza. Agora estou chegando na ilha abandonada do tesouro de Xpera. Eu só quero sair daqui. Isso, cara. Lanterna pode ficar pra depois. Aí eu vou saltar esse negócio todo. Esse parque, meia boca, com esses brinquedos, tudo enferrujado. Eu tenho que ficar andando esses negócios aqui. Com risco danado de perder, ó. Entrou na boca do tubarão. Saiu do outro lado, então. E aí, o que vai acontecer, galera? Estou no final já. Acabou o jogo. Eu acho que sim. Estou vendo só as montanhas escabulosas lá, ó. Rodamos. Eu gostei da brincadeira aqui, ó. Andar de barquinho, pra lá e pra cá. E agora? O que vai acontecer? Está passando por baixo. Vamos entrar debaixo da cachoeira agora. Gente, eu acho que foi top, cara. O parque de diversões é do terror mesmo. E agora, gente? Aonde nós fomos parar? Uh, cara! Passamos debaixo de um povo gigante. Ainda bem que ele é de mentira, né? Deixa eu dar uma olhada. Vamos sair de dentro do túnel agora. E acabou o jogo, galera. E aí? Aleluia! Aleluia! Deixa o seu like e se inscreva no canal, gente. Precisamos chegar a um milhão, mano. Tchau! Tchau! Tchau!